Oi meus amores! Gente, hoje eu estou na cachoeira do convento na cidade de Primavera, Pernambuco e junto com o grupo Audaz Motoclube nós vamos acampar e já espero vocês até o final do vídeo acompanhando a nossa aventura que vai ser maravilhosa então ó, vem comigo! Começamos o nosso passeio na cidade de João Pessoa, na Paraíba com destino a cidade de Primavera, em Pernambuco uma distância de aproximadamente 202 quilômetros e fomos com o grupo Audaz Motoclube sendo um total de 7 motos e 4 carros A CIDADE NO BRASIL E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora estamos seguindo rumo à Cachoeira do Convento Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música Muito bem E nesse momento pessoal Após o almoço Subimos para a laje do restaurante E partiu Arrumar as barracas Do nosso camping E aí Micael Cadê amor? Cuida Vamos começar a montar Vou agora ajudar a montar A nossa barraca E chegou aquele Momento esperado De encarar a cachoeira Música 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 E aí amor Tá apontando o que? Música 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 Daqui a pouco a gente vai jantar Música Música E vai ter um churrasquinho também Música 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 Oi pessoal E agora estou aqui dentro da minha barraquinha Vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Nossa barraca por dentro Toda a nossa organização Já tomei um banho Estou agora esperando o nosso momento, tá? É... Da nossa janta Então daqui a pouco vamos jantar E depois vai ter um churrasquinho E eu vou mostrar pra vocês, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês a nossa barraca por dentro Aqui a nossa caminha Tem aqui uns travesseiros Um lençol Tem essa janelinha aqui, ó Nossas coisinhas E agora eu vou mostrar aqui fora Como é que tá, pessoal Pra vocês Música Tchau. Oi, gente. Bom dia. Estamos acordando, tá? E dizer a vocês que foi uma noite maravilhosa. O colchão da gente é fininho, um pouco duro, mas super tranquilo. Essa experiência de acampar, muito massa, muito legal mesmo. Tá chovendo agora, mas a gente colocou um teto na nossa barraca e até agora estamos intactos. Não estamos molhados. Tudo certo, né, amor? É. Aparece, amor. Tirando a remela. E aí, gente, a gente ainda vai tomar banho na cachoeira do convento. A queda da água é incrível, muito forte. É a força da água. Vamos tomar o café da manhã daqui a pouco. E assim, a gente não pagou nada pra acampar, não foi cobrada nenhuma taxa, exceto as refeições. Cada refeição ficou um valor de 20 reais. Então, ontem foi o almoço e a janta e hoje o café da manhã. E assim, muito boa. A gente super indica. Né, amor? Tá gostando? Delícia, maravilha. Tomamos banho na cachoeira. Agora, uma boa parte do pessoal que veio, não se preparou pra chuva. Achou que não iria chover. Tiveram que desarmar a barraca logo cedo que começou a chover. Na verdade, a gente não sabe a hora. São as sete horas e a gente olhou aqui e já tem várias barracas desarmadas. Então, daqui a pouco a gente vai sair e eu vou mostrar pra vocês como é que tá o cenário daqui, tá? Então, é isso aí. A vizinhança. A nossa vizinhança, é isso mesmo. Então, pronto. Então, nos acompanhe que ainda tem mais coisas pra vocês. bom dia, tupinha. bom dia bom dia bom dia E aí, bom dia. E aí, tudo certo? E aí, bom dia. 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 E agora, pessoal, vou finalizando por aqui o vídeo na belíssima cachoeira do Conveito. Espero que vocês tenham curtido, tá? E aí, bom dia. 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 E aí, bom dia.